Com a proximidade do Dia das Mães, celebrado no segundo domingo de maio, o comércio boavistense já se prepara para o período de vendas, considerado pelos empresários a melhor data para vendas após o Natal. A data aquece o comércio local. As promoções vão surgindo para conquistar a clientela e faturar. O fluxo de pessoas nas ruas aumenta com a proximidade do dia. O gerente em vendas aponta qual mercadoria é a mais escolhida. Um estoque novo aqui para este ano e a expectativa de um crescimento no véspera do Dia das Mães. E o outro comenta sobre a movimentação dos dias que antecede o Dia das Mães. Há bastante movimento, então melhora bastante a movimentação para o Dia das Mães. Aquele que tem bastante novidades, presente para as mães, então com certeza vai ser um bom dia de venda. Além de presentes como artigos de decoração, flores, quadros e utensílios de cozinha, muitas mães vaidosas podem gostar de cosméticos, perfumes e maquiagem. Cestas e kits já estão à venda. Nesta época, a sua criatividade pode contribuir. Que tal uma fotografia ou um porta-retrato? Outros filhos preferem investir um pouco mais. Dão para as mães eletrodomésticos, ou seja, assumem parcelas de fogão, geladeira, micro-ondas e outros. Chegando no dia vai estar aquele corre-corre, preferência para as mães, micro-ondas, celulares, fogões e quem aproveitar agora, porque chegar no dia vai perder. Mas a opícia para as vendas, né? Só perdemos para o Natal, para o final de ano. Então, o Natal realmente é imbatível. Mas o Dia das Mães é um dia muito bom para as vendas, porque diferentemente de outras datas, como o Dia da Criança, Dia do Namorado, etc., é um dia que se vende de tudo. E as promoções nesse período, deve-se ter cuidado? Com certeza. As lojas propriamente de presentes e que tem o produto adequado para a comemorativa data, com certeza vão fazer promoções espetaculares aí e o pessoal vai comprar. Nós temos certeza disso. Agora, só que a nossa economia ainda, a economia chamada do contra-cheque, já perdeu um pouco, já mudou um pouco, mas muito pouco. Então, vai esquentar na realidade na semana que antecede o Dia das Mães, com certeza. Ok. Então, olhos bem abertos para as promoções e vamos correr, porque a mãe é uma pessoa insubstituível. Segundo domingo de maio, Dia das Mães, vamos às compras. TV Ativa, canal 20, a TV que revela Roraima.